Mostrando esse cuturno. Gente, eu mostrei no eggshell e agora eu vou mostrar nesse black. Olha, o mesmo modelo, também inspiração prada. É incrível esse cuturno, super dentado. Gente, olha o efeito. Esse aqui é all black, mas além de tudo eu ainda vou mostrar um detalhe que ele tem aqui. Com a marca aparecendo nesse gorgurão. Olha que incrível que fica essa look. Muito confortável também, gente. Coloquei com esse jeans e um body. Mas vocês podem usar tranquilamente com os vestidos fluidos, com uma bermuda jeans e um blazer de alfaiataria. Uma saia de couro com uma camisa. Fica lindo.